Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero vir aqui mostrar pra vocês o ninho de guache. Pra quem não sabe o que é o ninho de guache, o passarinho guache pode chamar de tecelão, saudado, tem vários nomes pra esse passarinho. Cada nome é dado em uma região. Por exemplo, aqui na região onde a gente mora, por exemplo, no interior de Minas, nós chamamos de tecelão e de guache. E eu quero mostrar o ninho dele pra vocês hoje. Pra quem é de cidade, né, não sabe nada de roça, vai ficar muito legal com isso. Então, gente, esse aqui é o ninho de tecelão, ninho de guache, de saudado. Vou falar de tecelão mesmo, tá, gente? Porque aqui a gente fala de tecelão. Olha, ela é tipo uma bolsa. E por dentro, olha. É onde é que o passarinho choca. Isso, é onde o passarinho choca. E vô, onde o senhor encontrou? O senhor encontrou no mato? É, encontrei esse ninho de guache por na beira do meleiro ali em cima. Ah. Veja bem. E, gente, meu avô colocou ele aqui na porteira pra dar um charme, ó. E vocês sabiam que é só o passarinho que faz esse ninho? É, por exemplo, vocês devem estar pensando assim. É um mano que faz, Camille. Não é um passarinho que faz esse ninho. Não, gente. É tudo mentira. É o passarinho mesmo que faz. Ele pega os raminhos, né, vô? Do capim, assim, ó. E vai trançando, né? Aí depois ele coloca, assim, nos eucaliptos. Assim, nas árvores, ó. E forma um ninho, ó. Aí aqui dentro é onde que ele choca. Aqui, ó. Aí tem essa abertura aqui. Aí tem essa abertura aqui, tá vendo? E olha como que é lá dentro. Gente, olha, é tão perfeito que ele colocou até uns pedacinho de folha de eucalipto lá dentro, ó. Pode falar, vô. Vem cá, mais pra cá. Esse ninho de plástico, pra quem não sabe, ele constrói no guarda dos paus lá. Isso. Aí ele bota, choca o senhor lá dentro do ninho. Ele é do tamanho de um pombinho, essas passarinhas aí, ó. Ah, ele é de 23 metros. Ó, 23 centímetros, gente. É, o tamanho de um pombinho. Isso. Ele tira uns dois fiotes dentro desse ninho aqui, ó. E ele não vale um pau bem alto. Ah, entendi, entendi. Gente, vocês já viram guache, tecelão? Eu vou falar esses dois, tá? Ou soldado? Deixem aqui nos comentários. Ele é tipo um pombinho, igual meu avô falou. Mas o pombinho, ele é assim, mais gordinho. Mas o tecelão, ele é assim, mais retinho, sabe? Mais magrinho. Ele é todo preto e com os olhos assim, geralmente é azul. Um azul, sim, lindo. E quando é filhote, eles ficam assim, sabe? Numa cor amarronzada. E os olhos deles são um pouco mais claros. Por exemplo, do meu, entendeu? Meu olho é bem castanho e tipo, é desse jeito. Você vê, então, a natureza é tão bela que Deus deu pra todo mundo. Um passarinho, transar um ninho desse aqui, desse jeito, ele nem perdita. Verdade. Como o passarinho fez, certo? Uma pessoa não dá quanta transão tem desse aqui, ó. Agora um passarinho faz. Deus deu a sabedoria pra ele, pra ele aprender, né, avô? Aprender, pra ver, né? Sim. Gente, a gente, é o primeiro vídeo que eu mostro pra vocês do ninho de tecelão. Um dia eu ainda quero encontrar os filhotinhos pra me mostrar pra vocês. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês como ele trançou, ó. E aí Tchau, tchau. Já. Pra quem não sabe, o ninho desse passarinho aqui é trançado pelo bico. Isso. Ele começa no guarda-pau, começa a fumar ele pelo bico. Vai trançando, trançando, pelo bico, né? E é só um passarinho aqui, ó. Isso, é só um passarinho, gente. É só um passarinho que trança isso aqui, ó. Pelo bico aqui. É uma coisa muito interessante no negócio desse aqui, né? Verdade. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pro pessoal aqui embaixo dele. Não, aumenta. Ó, gente, como é embaixo dele, ó. Tá vendo? Como que foi embaixo dele. Aí aqui, ó. Tá vendo? Gente, sério, é muito resistente, ó. Ele tem até uma tela de proteção. É. Olha, tem uma tela de proteção, ó. Ah, é aqui, ó, gente. Ó, isso daqui é mato. É tudo mato, né, vô? Tudo mato, quase, gente. Isso, isso daqui é galho, ó, que eu vou mostrar. É, capim, galho de batiada, de... Todo mundo que é capim aqui no que faz aqui. Quem é uma pessoa que é um menino? Que limpinho, né? Verdade. Limpinho, sem defeito, né, vô? Sem defeito, é. Nossa, olha que lindo, gente. Eu tô impressionado do jeito que ele trançou aqui, ó. Meu Deus, nenhum artista dá conta de fazer isso. Não, nunca. Ó. Gente, e vocês viram como que a natureza é perfeita? Agora eu e meu vô, vamos lá no pé. Como chama aquele pé ali mesmo? Baru. Baru, a gente vai lá no pé de Baru pra mostrar pra vocês o ninho de João de Barro. O João de Barro pode ser chamado de vários outros nomes, que eu não sei... Não, não tem outro nome, não. Só João de Barro, então, gente, que ele pode ser chamado. Ele não pode ser chamado de outro. Sério, assim, ele é lindo, gente. Sério, ele é muito lindo. Ele faz ele de argila. Eu vou mostrar pra vocês como que ela é. Olha, gente, que eu achei no mato. É uma borra de eucalipto, vô? É uma folha de eucalipto, ó. É uma casca de eucalipto. Olha que linda, ela tá vermelha, ó. É, olha que linda. Aqui era onde que meu avô colocava o silo, né, vô? É, aí, agora que, né, a gente tá na época da chuva, que tá os, como que eu falo, os capim tá tudo verdinho, né? Isso, ele tirou o silo, acabou o silo, né, vô? E aí, como que eu falo? Tipo, aí ele plantou milho, ele plantou horta aqui, ó. E já acabou a abóbora. Gente, ela infelizmente quebrou. Mas ela é bem mais fechadinha. Ela só tem um buraquinho pro uvo João de Barra entrar. Tá vendo? Ela é bem antiga, ó. Ela tá até meia verde. Olha, por dentro dela não tem nada. Tá até com buraco. Ela já é abandonada, já. Gente, com o tempo, o João de Barra, eles abandonam essa e vão pra outro. Tipo, eles constroem outro de barra. Gente, aqui no meu avô não tem mais nenhuma. Eu, mas o meu avô aqui passou, mas não achou mais nenhuma aqui, sabe? Na redondeza. Aí, só tinha essa daqui no pé de baru. Nem o baru não tem, né, vô? Nem o baru não deu, infelizmente. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram, gente, que lindo do ninho do guache? Meu Deus, é muito lindo, né, vô? Nossa, é muito bonito o ninho do guache. Um super beijo. Tchau, vô. Com Deus, gente, tchau.